Música Música Concluímos agora, nesse momento, o teste estático e o teste dinâmico, né? Em toda a aceleração e frenagem, com carga máxima, para ver como é que se comportava estruturalmente, né? O nível de trabalhabilidade estrutural da ponte, então a gente fica muito feliz. Na realidade, a gente já tinha todas as certezas porque acompanhamos toda a obra, né? Acompanhamos toda a obra, acompanhamos todos os passos da obra, todas as etapas da obra foram acompanhadas, né? E foram acompanhadas também com a supervisão do CREA, então a gente está muito feliz, né? Com a sensação de dever cumprido aqui hoje, né? Então, aonde foi mobilizado todo o governo, né? Para isso não foi só a Secretaria de Transporte, né? Foi toda a Secretaria, tiveram participação, todo o governo, o governador da Barbalho se empenhou diretamente nisso. A gente fica muito tranquilo, hoje fica muito feliz, hoje a gente faz um agradecimento especial a todos os colaboradores, né? Que vão estar com o seu nome cravado na história dessa ponte, na história do Pará, né? Então, a ponte está linda, está segura, né? Está liberado o trânsito a partir de amanhã, quando o governador encerrar a faixa aqui amanhã, ele liberar a faixa, a ponte está liberada para trafegar não só carros de passeio, mas caminhões com cargas. Também, mas desde que o trânsito, a sua fluidez vai ser liberada normalmente, é a alça viária daqui da região metropolitana de Belém e a principal ligação é com o Sul e Sudeste do Pará e com o Porto de Vila do Cone.